Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cisne Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto e hoje a aula é uma aula pesada, é a aula sobre pontuação. Detalhe, quando a gente fala de pontuação, você já deve estar pensando em uma porrada de sinal. Dois pontos, travessão, parênteses e por aí vai. Só que é o seguinte, o principal sistema de pontuação que cai em prova é a vírgula. Então se você dominar bem o processo da vírgula, você vai no mínimo mandar bem na prova, pelo menos nos assuntos de pontuação. Porque normalmente 90, 95% das questões que cobram pontuação, cobram na verdade a vírgula. Então a gente parte desse pressuposto e é por isso que a gente enfatiza sempre a vírgula, ok? Então vamos lá. Vamos entender o que a gente chama de sinal de pontuação. Então aqui, chamamos de sinal de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Então olha só, eu tenho aqui três estruturas com a mesma sentença. O que muda é a pontuação e isso vai mudar a entonação do camarada na hora da pronúncia. Então eu digo aqui, eles fecharam a porta, primeira frase. Segunda, eles fecharam a porta. Agora, terceira, eles fecharam a porta. Então isso vai mudar. Então na escrita eu marco estas pausas e estas entonações. Eu só não posso ir a da mole de pensar que a vírgula é uma pausa. Porque a vírgula não é. A vírgula, na verdade, é uma estrutura sintática. Então para que eu possa resolver bem as questões de vírgula, eu tenho de dominar sintaxe. Eu tenho de conhecer muito bem o sistema SVC. Então aqui, nas provas são frequentemente usadas a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o travessão e o parênteses. Por que eu destaquei a vírgula? Porque é o elemento mais cobrado na prova. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Vírgula. A vírgula serve para marcar rupturas da ordem direta. Então eu tenho sujeito, verbo e complementos verbais. E aí, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. A ordem direta da língua portuguesa, ela não pode ter ruptura. Eu não posso quebrar a estrutura na ordem direta da língua portuguesa. Portanto, não a vírgula. Exceto para marcar elementos intercalados. E a gente vai entender isso aqui agora. Vocês viram que eu coloquei ali sujeito, verbo e os complementos verbais. E agora eu quero que você entenda muito bem. Na ordem direta, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Não pode ter ruptura a ordem direta. Então eu não posso separar o sujeito do verbo. Assim como eu não posso separar o verbo do complemento exigido por ele. Então muito candidato dá mole nesse momento. O autor da frase, o avaliador da prova, ele coloca a frase na ordem direta. Em algum momento ele coloca uma vírgula. E você pensa, impossível. Ordem direta não pode ter vírgula. Só que quem ensinou isso muito bem para a gente na época da escola foi a professora lá do ensino fundamental. Porque ela ensinou assim, S, V, O e os complementos. Por que ela fez assim? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então quando a gente fala de complemento verbal, quem é o verdadeiro complemento do verbo? É o objeto. Seja ele direto ou indireto. Então entre o sujeito e o verbo, realmente não pode ter vírgula. E entre o verbo e o objeto, seja ele direto ou indireto, também não pode ter vírgula. Agora quem é esse camaradinho aqui? O complemento. É na verdade o complemento adverbial. Então ele na ordem direta tem como posição original o final da frase. Só que aqui, por ser um termo que meramente indica uma circunstância, a gente pode colocar uma vírgula facultativa. Eu posso colocar uma vírgula facultativa. Pronto, e acabou. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Vou apresentar aqui uma estrutura. Vou apresentar uma estrutura. E depois a gente vai trabalhar em cima dos slides que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloco assim, Sidney comeu uma torta ontem. Nesta frase, a priori, muito candidato vai pensar, ué, não tem vírgula. Realmente não precisa de vírgula. Mas que pode ter uma vírgula, pode. Aqui como é que eu vou matar se tem ou não tem vírgula? A primeira coisa é achar o verbo. Então, aqui eu tenho o verbo comer. Eu pergunto a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto sempre quem é o sujeito? Sempre quem ou o quê? Então, quem comeu? Aqui, Sidney. Então, entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula de jeito nenhum. A não ser que aparecesse ali uma estrutura intercalada. Agora, o que foi comido? Uma torta. Então, nesse contexto, quem come, come alguma coisa. No caso, comeu uma torta. Então, eu tenho o verbo transitivo direto. E uma torta é o objeto direto. O objeto é o verdadeiro complemento do verbo. Porque esse verbo possuía sentido incompleto. Se eu chegasse para você do nada e falasse assim, ó, Sidney comeu, você me perguntar o quê? É a demonstração de que o verbo tem sentido incompleto. Portanto, ele exige um complemento verbal. Que é o objeto. Então, se eu falar, Sidney comeu uma torta, tranquilo. Porque quem come, come alguma coisa. Agora, eu coloquei ontem. Aquilo dali foi um algo a mais. Foi uma mera circunstância indicada. Tinha necessidade? O verbo exigiu? Não. O verbo não exigiu. Mas como foi um algo a mais, não tem problema. Só que é o seguinte. Nessa estrutura aqui, ó, em que eu tenho sujeito, verbo e objeto, eu realmente não posso ter vírgula. Mas aqui eu posso ter sim uma vírgula. Que é facultativa. Agora, se eu estou produzindo um texto, para não deixar o meu texto truncado, eu evito essas vírgulas facultativas. Mas eu preciso usar quando eu quiser, de repente, enfatizar alguma coisa. Então, imagina o seguinte. Alguém está reclamando que a cozinha está suja hoje. Aí eu falo, ó, Sidney, comeu uma torta ontem. Isso aqui não fui eu, não. Entendeu a pegada? Olha, agora, nas provas, os avaliadores gostam de cobrar esse adjunto adverbial deslocado. E aí começa um problema. Que é o seguinte. O que a gramática versa? E de forma não muito clara. Esse é que é o problema. Ela versa o seguinte. Que o adjunto adverbial deslocado, de curta extensão, terá vírgula facultativa. E o adjunto adverbial, de longa extensão, terá vírgula obrigatória. Só que é o seguinte. O que é facultativo? O que é obrigatório? Porque o que é pequeno e o que é grande? Isso é muito subjetivo. Afinal de contas, tem autor, tem gramático, que vai dizer que duas palavras já tornam o adjunto adverbial grande. Mas também tem autor que vai dizer que apenas cinco palavras tornam o adjunto adverbial grande. E aí, como é que eu fico? O que é que eu vou definir? Aí é o seguinte. A Academia Brasileira de Letras, ela já se posicionou nesse aspecto. Então, para a Academia Brasileira de Letras, três palavras ou mais tornam a adjunta adverbial grande. E tem uma banca que já se posicionou diversas vezes no edital, porque ela imita a ABL. É a Banca CESP. Então, a Banca CESP, ela define no edital que três ou mais palavras tornam a adjunta adverbial grande. As outras bancas tendem a ir pelo mesmo caminho, mas normalmente sequer entram nessa seara. Elas apenas cobram a justificativa daquela vírgula. Ah, aquela vírgula ali está certa? Está. Por quê? Porque é uma adjunta adverbial deslocado. Ah, mas é facultativo ou obrigatório? Nem entram na seara. Só para citar como exemplo, para a FCC, a vírgula do adjunta adverbial deslocado é sempre facultativa. Não importa se o adjunta adverbial é pequeno ou é grande. Para a FCC, é facultativa. Agora, e para as outras bancas? Para a CESGR, para a VUNESP, para a Exatos, para, sei lá, Banca Consulplan. Como é que vai funcionar? Aí, esses camaradas, como eu disse a vocês, eles vão trabalhar apenas o reconhecimento daquela vírgula ali pela justificativa. Ah, tem uma adjunta adverbial deslocada. Então, vamos lá. Vamos começar a brincar aqui para a gente entender isso. Ontem, Sidney comeu uma torta. E na semana passada, Sidney comeu uma torta. Teoricamente, como já tem um posicionamento, pelo menos, da Academia Brasileira de Letras e, pelo menos, da Banca SESP, a gente parte do pressuposto que, ao ter uma adjunta adverbial curta ou pequena, a gente tem uma vírgula facultativa. Quando eu tenho três ou mais palavras, eu tenho a vírgula obrigatória. E aí, eu vou frisar uma parada importante para vocês. Se liga. Você não vai fazer só este concurso. Você vai fazer diversos concursos, não é verdade? Então, você precisa dominar o conhecimento da pontuação, o conhecimento da vírgula e, ainda assim, precisa entender como as bancas pensam. Então, vamos lá. Se você encara o SESP, é assim que vai funcionar. Uma ou duas palavras, adjunta adverbial pequeno, vírgula facultativa. Três ou mais palavras, adjunta adverbial grande, vírgula obrigatória. E se eu encarar a FCC? Não importa. A vírgula é facultativa sempre. Se o adjunta adverbial é pequeno ou se for grande. Pode ter até dez palavras. É uma vírgula facultativa. Agora, e as demais bancas? Eles cobram a justificativa da vírgula. É a primeira possibilidade que as outras bancas podem fazer. Então, vai perguntar por que tem vírgula aqui na frase. Ontem, Sidney comeu uma torta. Porque tem o adjunta adverbial deslocado. E como é que a gente sabe isso? Porque o adjunta adverbial, ele tem a posição original no final da frase. Se eu jogo para o início da frase ou para o meio da frase, ele foi deslocado. Se está no início, eu coloco uma vírgula. Se está no meio, eu coloco entre vírgulas. Mas, a gente sabe que aqui é uma vírgula facultativa. Agora, na semana passada, vírgula. Sidney comeu uma torta. Qual é a justificativa? A mesma do exemplo acima. A gente tem ali uma vírgula que está isolando um adjunto adverbial deslocado. Que tem como posição original o final da frase. Agora, segunda possibilidade. Até aqui, a gente só cobrou a justificativa da vírgula. Essa banca, que não é nem a FCC, nem o SESP, por exemplo, qualquer outro tipo de banca, ela pode trabalhar da mesma forma que a FCC e o SESP trabalhariam na primeira frase aqui. Ontem, Sidney comeu uma torta. Qualquer banca poderia, por exemplo, colocar esta frase e perguntar assim, dentre as opções abaixo, qual é aquela em que a retirada da vírgula não altera o sentido. E aí você tem certeza. Vírgula facultativa. Agora, para... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da LAConcursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00, você vai ter esse super, super curso aqui na LAConcurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então, espero vocês aqui na LAConcursos. Um forte abraço, eu fico com Deus, tchau, tchau.